E aí galera, como é que vocês estão aqui, Edu? E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre o multiverso dos Tomy Shots Tem um outro Tomy Shots aqui, ó E no caso, a gente vai falar sobre a Dracana Awakening e também sobre o desempenho dela PVP, PVE Ontem a gente teve a oportunidade de testar a classe Testamos por mais de 10 horas a classe dentro do Global Lab E eu tenho bastante feedback pra trocar com vocês E obviamente esse feedback será dado a PA posteriormente pra melhorar a classe Pra aprimorar a classe, pra deixar a classe um pouco mais fina para seu lançamento Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o PVE primeiro Que é o que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Primeiro de tudo, o PVE dela é um PVE cansativo Como assim cansativo? Ela desempenha até um dano legal, tá? Ela não é tão ruim assim de dano Apesar de parecer estranho, né? Vocês veem eu batendo nos Orcs É porque eu ainda tava aprendendo os combos, tava testando os combos Mas quando eu desenrolei um combozinho ok padrão E um combozinho infinito Ela tem 21 habilidades, né? Então ela tem 10 no modo Hex Blood E... não, eu acho que é 10 no modo Dragon Blood E 11 no modo Hex Blood Eu acho que é uma coisa assim E fora as habilidades ali de cima Que são as principais, né? Então tem bastante habilidade E você consegue farmar Full Awakening Você não precisa tá transicionando pra sucessão Obviamente se você tiver ali com HP baixo Você pode gastar um Shift-K da pré, enfim E se manter vivo Mas... de modo geral você farma Full Awakening E... é um... é um... é um grind bem cansativo Porque se você compara com outras classes que hoje são um Top Tier, né? Um Alan Suki, um Striker Awakening Ou um Striker Suki mesmo Eles... tendem a grindar com pouquíssimas habilidades Que saia uma aí Que no caso seria o Striker Awakening, né? Aperta F, qualquer outra coisa Pra frente, pra trás, pro Shift E ele já grinda ali... é... satisfatoriamente Ela é bem diferente Você precisa fazer muitos comandos Assemelha muito com classes que tem maior dificuldade dentro do jogo, né? A gente tem aí a Nova A gente tem aí a Sorc O Ninja Que são classes que acabam tendendo a... Precisar de mais habilidades ali E mais controle do usuário De alguma forma, né? Então assim, ela é uma classe que usa bastante comandos Não necessariamente ela sai muito do seu controle Mas ela precisa de muitos comandos aí Pra você... é... enfim... Desempenhar bem o seu PvE O que torna o PvE cansativo Não é tão legal assim como eu pensei, né? E eu fiquei meio... Ah, mano, será? Eu ainda tava montando combo Fiquei pensando, mano... O que é que encaixa com o quê aqui? O que é que eu vou fazer? E... Finalmente... Pô... Dar uma brincadinha... Assim... Testar pouco Mas... Não curti, mano... Eu não... Nem cheguei a grindar muito dos locais Porque era muito tedioso Era muita habilidade E eu já tava com todos os dedos De tanto testar, tá? Mas... é isso O meu feedback é esse Sobre o PvE O PvE não tá tão legal assim Quanto eu gostaria Beleza? Bastante habilidade Pouca... Pouca... Responsividade Vamos colocar assim Bom, vamos falar agora Um pouquinho do PvP Tá? Aqui a gente habilita novamente O multiverso dos Tomyshot Agora o Tomyshot tá ali embaixo Vamos falar um pouquinho Sobre as diferenças do PvP Que ela tem, tá? O PvP dela Ela flui bastante Entre os dois modos O Hex Blood E o Dragon Blood É... Ambos dão muito dano Ambos conseguem ali Aplicar um... Ó... Vocês tão vendo aí que... Eu acabei explodindo o cara Bem rápido Eu já tava fazendo o PvP Com dois meia dois de AP É... Pra quem não sabe Todas as contas que foram recebidas Do Global Lab pra teste Todo mundo tinha trezentos e quatorze de AP E uma defesa de quatrocentos e três Era full... Full BS Pen É... Com os acessórios Pen E as coisas de defesa É o Labresca E... A Od God E o Urugon e Bag A Urugon e Bag Tavam com o Cafra 13 Show? Então assim... Já tava conseguindo matar os caras Com dois meia dois É... Com um combo bem específico De uma habilidade Que tem um cooldown alto Então não necessariamente Isso é OP Ou forte demais Né... Ela tem bastante dano Mas ela é bastante desprotegida É... Todos os CCs dela São desprotegidos Quisar os CCs São dois CCs Que você consegue colocar Protegidos Com as bons Tá... É uma no pra frente E Que é uma das movimentações dela Que é o que é A bom que eu estou usando E a outra é no Shift F O Shift F Ele iria causar Se eu não me engano É... Rigidez e depois derrubada Eu preferi não utilizar ela Mas... Tá aí É uma opção Que vocês podem ter Tá... Pra habilitar o CC Do Shift F Eu não utilizaria Mas é isso Eu testei É... Coloquei essa bom E comecei a lutar Né... O modo Rex Blood É o modo que eu mais utilizei Pra iniciar Apesar de ser um modo Como é que eu posso dizer Velho Desprotegido Eu não... Eu não... Acabava não usando As habilidades de Rex Blood Pra... Pra... Fazer o engage Né... Eu utilizava as movimentações Padrões da classe Mas eu estava no modo de Rex Blood Pra dar mais Attack Speed No começo do combo Então eu gravava Um pouco mais rápido Acabava dando o Shift F Ali Que era a própria habilidade Do Rex Blood Que é uma habilidade transitória Se você tiver em Dragon Blood Você vai pra Rex Blood Então eu já acabava Começando o combo bem rápido Com... Com bastante velocidade de ataque E no meio do combo Eu já consegui Transicionar Com outra skill Que transicionava automaticamente Pro modo Dragon Blood E fazia ela Fluir melhor E conseguir ali O máximo de dano possível Que é o que vocês estão vendo aí Eu matando o cara Com 262 de AP Contra um cara De 403 de DPM Muita coisa Então... Estava desempenhando bem É... Outra coisa É que As transições Por barra de espaço Elas tem algumas formas De você transicionar Entre as As duas formas Né... Primeiro com habilidades Segundo Com a barra de espaço Entre as skills Em qualquer momento Que você tiver com habilidade Você apertar a barra de espaço Ela vai caçar a habilidade E ela já vai trocar Automaticamente Pro outro modo Então isso é uma parada Que flui muito rápido Então você precisa Estar atento Em que modo você está E... Tem muita diferença Por causa do combo Tá... Quando você está fazendo Um combo em Dragon Blood Você ganha um buff de AP Mas... Mas... Um detalhe importante Acontece Você fica mais lento Então você pode perder O time do CC Beleza? Acontece bastante Então fiquem atentos Às vezes Dá um extensor Ou coisa do tipo No modo Rex Blood É um pouco mais fácil Já que você tem Mais velocidade de ataque Ali dentro Daquela... Daquela habilidade Né? Quanto à fluidez Eu achei muito Muito boa Né mano A classe Ela se movimenta bem Ela tem muita fluidez Entre os dois modos Você quase não usa A Pre Awakening Eu acho que A Pre Awakening Eu só utilizei O Shift Q Quando em momentos Assim Impress Eu saia de perto do alvo Me curava Voltava Pra luta Né? Então Era mais pra me curar Pra me regenerar Pra me defender Do que pra Manter a luta Em si Né? Era mais Em momentos Ímpores E separados Vocês veem que Ela tem bastante Daniar em algumas habilidades Mas não são Vamos dizer assim A principal Forma de combate dela Ela pune o alvo Obviamente Tem um Shift F Que dá muito dano Mesmo em pé Você tem um Shift Q Ali pra fazer Uma movimentação Mas não é aquela coisa Nossa Vai ficar castando Daniar Não é isso Os danos dela São bem concentrados Na maioria em cone Né? Ir pra frente Mas ela pode ser punitiva Também em área Em algumas habilidades Pontuais As habilidades dela No modo Rex Blood Tem um cooldown Relativamente baixo Então você consegue Ali manter Uma certa pressão Dentro do alvo Com bastante dano E eu acho que é isso Que eu gostaria de falar Sobre ela A gente não teve oportunidade De jogar com outras classes Até joguei contra um Musa Sucessão Mas foi bem pouco Então não deu pra testar Muita coisa Foi mais contra o Dracania Dracania vs Dracania Então acaba que Os matchups Foram sempre muito iguais Muito Eu já tava esperando Depois de alguns matchups O que o cara iria fazer E apesar de eu ser um Nilba Completo Como todos Que estavam lá A gente meio que Vai se adaptando Ao combate Vai sabendo O cara vai fazer Isso aqui Isso aqui Isso aqui E você vai se adaptando Melhorando o combo Melhorando os engages E Acabei Já mais pro fim Já tava dando Até fake engage Nos caras E é bem interessante Porque ela tem Alguns dashes Bem rápidos E consegue chegar Do cara bem Instantaneamente Isso é uma parada Positiva da classe Acho que problemas Que ela vai ter aí É com o Mystic Strike É com o Ninja Acho que essas classes Em LAN Acho que vai ser Bem punitivo Pra ela Porque elas rotacionam Muito SA Ou ficam muito Safe Water também Vai ficar Bem complicado Dela conseguir Apesar da presença Do grab Vamos colocar assim Ela também consegue Sair de alguns engages Por exemplo Um engage do Oreo Se o cara vier Seco te grabar Você consegue sair Por causa do iframe Que ela tem lateral Mas essas classes São muito fortes Elas tendem A ficar muito protegidas E a classe Drakhania Awakening Ela tem bastante gap Apesar de vocês Estarem vendo aí O matchup Drakhania contra Drakhania Ela tem bastante gap E jogando com 250 de ping É aquela coisa Não tem muito como ver Esses momentos Pequenos E minuciosos Que o cara pode Estar caindo ali Ou aproveitar deles Também é muito difícil Então Enfim O Global Lab Não é o local ideal Pra você aprender isso Bem como também Os cancels Que as vezes saem As vezes não saem E fica nessa E bate resiste Aí você não sabe Se resiste Se o cancel Não deu certo Mas a classe Tem bastante cancel E muita fluidez Entre as habilidades É uma classe Bem difícil Espero que vocês Tenham gostado Do visual E do combate Me digam aqui Me digam aqui nos comentários O que vocês acham Sobre a classe Se vocês vão jogar Com a classe Ou não Esse é o meu feedback Sobre a classe Obviamente Vai ser atualizada Pro dia 27 Ela vai receber melhorias Melhorias de conexão Melhorias de dano Melhorias que vão sendo Sendo dados Através dos feedbacks Dos jogadores E é pra isso Que nós estamos aqui Pra testar a classe E mostrar pra vocês O que está acontecendo E posteriormente Mostrar o que aconteceu Com a PA Corrigindo alguns problemas Da classe Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Se você ainda não é inscrito Seja inscrito Me sigam nas redes sociais Que está aparecendo aqui embaixo Vou deixar um cupomzinho Que é RESGATEÚNICO Isso aqui vai ser Pra aquela galera Que mano Você que não perde um vídeo Que você é o primeiro a chegar Você vai receber um prêmio E o prêmio vai estar aqui Na descrição Vai ser o último link Da descrição O último link Da minha descrição Vai ser o código De resgateúnico Então você que chegou Até aqui nesse vídeo Você vai ser recompensado Tamo junto Valeu E até a próxima E vejo vocês na live Que hoje tem SIG Fui Tchau 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 Tchau